Senhoras e senhores pescadores e pescadores de pireimas de todo o nosso imenso Brasil! Novamente estamos aqui na posada, rei das pireimas e Luiz Alves, o melhor lugar do mundo para você fisgar os gigantes do rio Araguaia. Desta vez estamos aqui novamente pelo momento porque todos estão esperando com o meu amigo Mateus e Davi com o Gui Elias e na posada rei das pireimas e se tem pireimas ter foguete! Arrocha! Ah! Aqui não! Parabéns irmão! Toque, toque, deu bom! Parabéns! É nóis, parabéns Elias!